É, mais uma aula de matemática, né, mano? Nossa, a gente fez muitas contas aqui. O Pedro foi lá na diretoria, não sei por que que o diretor chamou ele, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui nas janelas, tudo certo? Não tá chovendo hoje, né? Beleza, a sala aqui é muito boa, hein, mano? Segundo andar, nossa, muito legal. Ano passado a gente estudava no primeiro andar, se eu não me engano. Acho que era mesmo. Mas aqui nessa altura aqui é muito top. Nossa, mano, cadê o Pedro, hein? Ele foi na diretoria e até agora não voltou. A aula de matemática já acabou e ele perdeu a aula de matemática, hein, cara? Cara, ele se safou dessa vez, mano. Vamos ver. Ah, ele tá ali, acho que ele tá entrando. Perdemos, Gabriel. O quê? Perdemos. Perdemos o quê, cara? A viagem pra Disney. Não, você tá brincando, você tá de zoeira, né, mano? Não tô, velho. Como assim a gente perdeu a viagem, cara? Tava tudo dando certo, a gente já ia viajar depois da manhã. É porque tinha muita sala e um avião só não ia caber, cara. Aí só foi o primeiro ano pra baixo. Como assim? O diretor disse o quê? Você foi pra isso que ele te chamou lá? Foi. Ah, não, mano. Que droga, velho. Você não tá zoando mesmo, não, né? Te juro pela minha voz. Nossa, mano. Ah, não, velho. Ia ser uma das melhores viagens da nossa vida, mano. Nossa, cara. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Perdemos tudo. Você tá falando sério, né? Você não tá zoando, não, né? Eu tô. Tá, beleza. Oi, menininha. Eu acho que você não tá zoando mesmo, não. Eu não tô chorando, não, tá? Tá, acho que você não tá zoando mesmo, não, mano. Mas explica isso aí direito. O diretor te falou o quê, exatamente? Que a gente não ia poder ir. Por quê? Porque o avião era muito pequeno, só cabia 50 pessoas. E... Mas por que eles escolheram o primeiro colegial pra baixo? Por que não escolheram o segundo colegial, o terceiro? Ah, esses caras são chatos também, hein, mano? Por que o primeiro colegial tem que a gente não tem? Se você quer saber, eu vou quebrar o vidro. Não, não faz não, mano. Vandalismo vai acabar com a festa desse também. Não faz não, moço. Vai dar problema isso aí, cara. O professor de matemática já tá ali de olho. Nossa, mas o que o professor de português falou? Ele que tava organizando tudo, ele ficou triste? Ficou também. Nossa, mas... Eles não te disseram por que eles escolheram só o primeiro colegial, oitava série? Não te disseram, não? Não. Vixe, essa mesa sua aí tá... Tô desmontada, hein, mano? Tá. Tenta montar ela aí. Ela tá meio desmontada. A minha tá boa. Mas essas mesas que o governo manda também, pelo amor de Deus. É, eles descolaram a minha, velho. Agora tem que colar aqui, mano. Ah, tenta aí. Boa, acho que você conseguiu. Só não fica movimentando muito a mesa, senão vai cair de novo essa tábua aí. É, cara, eu tô triste, mano, mas... Fazer o que, né? Ah, mano. Fazer o que que nós tem que largar de ser escola, né? É, verdade. Não vai pra Copa e nem chama nós. É, essa viagem eu tava muito animado, cara. E muitas pessoas da nossa sala iam ir, né? Que droga, mano. Já vai falando notícia aí pra todo mundo da sala, já vai dizendo aí. Nossa, mano, eu não acredito, cara. Pronto, Gabriel, eu falei. Já avisou pra todo mundo? É, eu acho que todo mundo deve ter ouvido, né? Então já era, mano. A gente não vai mais pra Disney. Nossa, velho, tô muito triste. Mas o que que a gente vai fazer agora? Agora, o que que resta pra fazer esse ano na escola? Tem mais alguns meses aí? Uns meses não, um mês e alguns dias. Vai dar pra gente fazer os trabalhos, as provas e ir embora. Nossa, esse ano não foi muito bom nessa parte de viagem, não, hein? Aí depois vai ser o terceirão. E depois, quando a gente sai da escola, eu vou quebrar os vidros e tudo. Não, se você não fosse isso, não. Eles vão te cobrar esses vidros. Não, mas eu nem ia estar na escola mais. Mesmo assim, eles vão atrair a sua família. Não sei não, hein, cara. Mas... Vamos tentar fazer os trabalhos aí de final de ano, né? Provas. E tomara que a gente consiga aí... Tirar uma nota boa, né? Gabriel, por que não é um bombo, velho? Não, bombar é ruim, mano. Porque aí depois a gente vai ficar com... Você prefere bombar ou ir pra Disney? Ah, eu prefiro... Então eu prefiro bombar ou ir pra Disney? É, você prefere bombar ou ir pra Disney? Ou passar de ano e não ir pra Disney? Ah, eu prefiro passar de ano, velho. Porque depois eu vou ter que ficar um ano a mais na escola, não é muito bom, não. É verdade, mano. A escola parece uma cadeia, velho. É, realmente. Nossa, tem um tanto de barulho de pássaro ali fora. Tem muito pássaro nessas ervas aqui, hein? É verdade, cara. Aquele dia a gente comeu um ovo de um pássaro, mano. Ah, eu não lembro disso não, mas... Beleza, cara. Então, o que a gente faz agora? Bom, alunos, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês aqui. O diretor acabou de me informar aqui que como vocês não vão ter mais a viagem, vocês vão assistir um filminho lá na sala de filmes aí. A sala vai fazer uma votação pra ver qual filme vai ser, ok? Daqui a pouco eu falo os filmes que vão ter. E amanhã vocês vão assistir esse filme, tá bom? Pra compensar aí. E vai ter pipoca, vai ser tudo grátis, refrigerante, tá bom? Ô, professor, o que é uma viagem pra Disney? Nem comparado com um filminho em churuca. É verdade, professor. Vocês vão compensar uma viagem pra Disney com a gente assistindo um filme comendo pipoca. É mais fácil. Mas, pensando melhor... Cara, não reclama não, porque pensando melhor, a gente não vai ter aula. A gente vai só assistir um filminho e comer pipoca. A gente vai ter um tempo em descanso. Ah, é verdade, hein, Gabriel. Mas poderia ser no cinema, né, velho? É, mas tem uma sala de filme top aqui na nossa escola. Acho que ela fica ali no primeiro andar, não sei. Eu não sei onde fica, não, mas tem uma sala de filme legal aqui na escola. Vai ter pipoca, mano. Pipoca à vontade. Vai ter refrigerante. Vai ser legal. É, vai ter uns vidros quebrados. E outra coisa, a gente tem que escolher um filme longo, hein. Um filme que demora pra acabar. Vamos assistir o filme lá do Piranha até que eles come todo mundo, mano. Não, não sei se vai ter essa opção. Vamos ver as opções que o professor vai falar aí. Vamos ver. Daqui a pouco ele vai falar e aí amanhã a gente já assiste esse filme aí, né. Tomara que seja legal o filme. Mas ainda tô muito triste por causa dessa viagem. Mas ok, né. É verdade. Cara, tudo tá recronto. Acho que a aula acabou. Acho que já é hora do recreio. Mas ok, vamos lá pra fora. E cara, tem que te falar uma coisa. Fechei, fechei. Aí os alunos já tão saindo. Vambora então pro recreio, galera. Vambora. Mas cara, eu tenho que te falar uma coisa. Vamos tentar tirar umas notas boas aí no... Nesse final de ano, né. Acho que você esqueceu de trancar. Vamos tentar tirar umas notas boas aí, né, mano. Tem que trancar. Eles dão ordem pra trancar. Porque senão é ruim. Estraga ali a portinha. Quando cada um for sair, cada um tem que abrir e fechar. E vamos tentar tirar umas notas boas aí, né, mano. Ah, fazer o quê, né. A gente vai pra Disney. Quer saber, mano. Eu vou é pular, cara. Eu vou é pular. Não, não pula não. Vamos tentar tirar umas notas boas nesse final de ano. Gabriel, ninguém me impediu dessa vez, Gabriel. Não, se fosse você não fazer isso, não, mano. Você não vai fazer isso, né. Olha, aquela vez quase deu problema, cara. Ai, a água tá geladinha, velho. Aquela vez quase deu problema. Fica esperto pra ver se não tem nenhum... Ah, e aí, beleza? Cara, cara, cara. Vaza daí, vaza daí. Tem um moleque ali em cima. Eu acho que ele viu. Corre, corre lá pra fora. Vai lá pro refeitório. Corre. Corre, mano. Corre. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Corre que eu vou tentar te... Corre que eu vou fingir que você nem passou por aqui, se alguém me perguntar. Vambora. É isso aí. Vamos tentar tirar umas notas boas aí. Depois vamos ver aquele filme. Acho que depois do recreio o professor vai falar os filmes que a gente vai poder assistir. Cara, sai daí, mano. Vai molhar a sua roupa tudo. Eles vão perceber que sua roupa tá molhada. É, eles também vão perceber que eu tô... Tô puto, mano. Esses caras aí, mano, deixa nós ir pra Disney, velho. É, infelizmente, mas... Fazer o que, né? Agora vamos seguir a vida aí, né? Tchau. 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 Tchau.